O Espírito da Letra Através do qual nós procuramos resgatar os ensinamentos do Espírito André Luiz Nas diversas obras que ele nos trouxe pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier E você sabe, estamos estudando o livro Os Mensageiros Nós já estudamos todo o livro Nosso Lar Ele está disponível para que você possa vê-lo, copiá-lo, possa estudar conosco novamente Mas agora é o livro Os Mensageiros que merece a nossa atenção Temos visto todos os capítulos anteriores e hoje nos compete tratar do capítulo 38 Vimos nos capítulos anteriores, primeiro, a importância do Evangelho em família A mãe conversando com seus filhos Depois o santuário doméstico, como é importante a casa estar em equilíbrio Curiosidades interessantíssimas sobre as entidades que perambulam por aí Vagabundeando por serem ignorantes, por não terem evolução Em busca de ambientes que as recebam, não é? Hoje nós vamos ao capítulo 38 Pegue o seu livro e acompanhe conosco a leitura O capítulo 38 vai dar continuidade às atividades Naquele período em que a noite chega, as pessoas vão dormir E na pequena casinha, aquela oficina de nosso lar Na cidade do Rio de Janeiro, os espíritos se congregam Por isso, o capítulo 38 tem este título Atividade plena No salão acolhedor de Dona Isabel Permanecíamos em plena atividade Lá fora, começara o aguaceiro forte Mas tínhamos a nítida impressão De grande distância da chuva torrencial Logo às primeiras horas da madrugada O movimento se intensificou Muita gente ia e vinha E Aniceto, nosso orientador, nos explicou Numerosos irmãos Encontram-se neste pouso de trabalho espiritual Na esfera a que os encarnados chamariam sonho Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo Nessa tarefa Utilizando lugares comuns Ambientes inadequados Contaminados de matéria mental menos digna Então, você está vendo que agora Aniceto está explicando Que durante o repouso físico as pessoas sonham, não é? E, neste momento, elas estão mais próximas dos amigos invisíveis E é então que ele está explicando Que nos ambientes que são inadequados Onde a matéria mental está contaminada De sentimentos ruins De coisas feias De teor vibratório inadequado Não é fácil Não quase praticamente impossível Conseguir-se a sintonia Mas, o instrutor continua dizendo Nas oficinas edificantes, porém Onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas Da espiritualidade superior É possível prestar grandes benefícios A aqueles que se encontram encarnados no planeta Eu, então, diz André Aumentei minhas observações Verificando que muitas das pessoas recém-chegadas Pareciam convalescentes Aquelas que acabaram de sair de uma doença Frágeis, titubeantes Algumas se mantinham de pé Sob o amparo de braços carinhosos Eram os amigos encarnados Que se valiam do desprendimento parcial Pelo sono físico E que se reuniam a nós Aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas Eu percebia, entretanto Que a maior parte não entendia Com clareza, com precisão Aquilo que se lhe desejava dizer Os espíritos conversavam com eles Mas nem todos conseguiam guardar com a cuidade O ensinamento Muitos pareciam doentes Incompreensivos Sorriam infantilmente Revelando boa vontade Na recepção dos conselhos Mas Grande incapacidade de retê-los Eu estudava os quadros do ambiente Com justa estranheza Sempre cuidadoso Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade De nosso espanto E nos disse Tão logo ele conseguiu Um momento adequado Estes espíritos Assim que se realize a consolidação Dos laços físicos Ficam submetidos a imperiosas leis dominantes Na crosta Entre eles e nós Existe um espesso véu É a muralha das vibrações Sem a obliteração temporária da memória Não se renovaria Não se renovaria a oportunidade O que ele está dizendo aqui? Se os encarnados não esquecessem Todo o passado Dificilmente eles se renovariam Por isso é que é necessário Que haja uma barreira Entre a lembrança do espírito E a capacidade de guardar Que o cérebro Naquele momento encarnatório Possibilita Por isso que há essa distância Essa diferença vibratória Do homem preso Às vibrações materiais E do espírito Que está numa outra sintonia Numa outra dimensão Se o nosso campo Lhes fora aberto facilmente Esqueceriam as obrigações imediatas Eles passariam a viver No parasitismo Prejudicando a própria evolução Eis porque raramente Estão lúcidos ao nosso lado Na maioria dos casos Junto de nós Eles permanecem vacilantes Enfraquecidos Vejam aquela jovem senhora Encarnada Em conversa com a vovozinha Que trabalha conosco Em nosso lar E ao dizer isso Aniceto indicou Um grupo mais próximo A velhinha De olhos brilhantes E gestos decididos Abraçava-se a neta Lânguida Cansada Palidíssima O que será, não é? O que será? O que será que naquele momento A avózinha Estava falando com Aquela jovem Que certamente Fora trazida Durante o sono A este local Meio atontada Meio mole Meio assim Como se fosse Embebedada Pela Pela situação Em que se encontra O que será que Isto propiciaria As duas? É, né? Daqui a pouquinho A gente vai saber Nós vamos para o nosso Primeiro intervalo Mas você vai lendo Vai Não fica esperando Eu te contar Não Você tem o livro aí Com você Não tem? Então Dá uma lidinha Que você vai ver Que interessante Como os espíritos Aproveitam Todas as chances Para nos reerguer Para nos alertar Para nos ajudar É isso Que o André Luiz Também está fazendo Com todo o livro Os Mensageiros Nos ajudando a compreender Fique conosco Daqui a pouquinho A gente volta Estamos de volta Com o estudo do livro Os Mensageiros Nosso programa O Espírito da Letra Hoje o capítulo 38 Que você Tenho certeza Está acompanhando Nós vamos agora Observar um diálogo Que Aniceto Está apontando Para que André Luiz E Vicente Que são os seus Tutelados Possam aprender Para ver Como é complicado Esse negócio De o encarnado Conseguir escutar E assimilar Os ensinamentos Dos espíritos Durante o sono Mas que sempre Que há condições Essas oficinas Nessas casas Nesses lugares Onde a vibração É elevada Assim o possibilita Então A neta Agora Estava na presença Da avózinha desencarnada A neta Está no corpo físico Encarnada Portanto Mas durante a noite O seu espírito Deixa o corpo E vai até a casinha Da Isabel Onde Se realizam Esses momentos De aproximação E então Ouvindo as palavras Da avó A moça Está pálida Parece que está Doente Cansada E a velhinha Em tom firme Dizia Nieta Não dês Tamanha importância Aos obstáculos Esquece Aqueles Que te perseguem Não odeies A ninguém Conserva Tua paz Espiritual Acima de tudo Tua mãe Não te pode Valer agora Ela não pode Te ajudar Mas acredite Na continuidade Da nossa vida A vovó Não te esquecerá A calúnia Nieta É uma serpente Que ameaça O coração Entretanto Se a encararmos De frente Fortes E tranquilas Veremos Em breve Que a serpente Não tem vida Própria É víbora De brinquedo Que se quebra Como vidro Pelo impulso De nossas mãos E vencido O espantalho Em lugar Da serpente Teremos conosco A flor Da virtude Não temas Querida Não percas A sagrada Oportunidade De testemunhar A compreensão De Jesus É A avó Estava dando Conselhos Falando Ao espírito Da neta E a neta Ali Estava Não morta Estava Durante o sono Desdobrada Estava naquele ambiente No momento Em que o corpo Está dormindo A jovem senhora Não respondia Mas seus olhos Semilúcidos Estavam cheios De pranto Demonstrava No gesto Vago Uma consolação Divina Recostada Ao seio Carinhoso Da devotada Velinha Aí então André Pergunta Esta irmã Que acabou De ouvir Essas coisas Vai se lembrar De tudo Ao despertar No corpo Físico Aniceto Sorriu E respondeu Sendo A avó Superior Espiritualmente Falando E ela A neta Inferior E examinando A condição Dos planos De vida Em que ambas Se encontram A jovem Encarnada Está sob O domínio Espiritual Da benfeitora Entre ambas Portanto Existe uma corrente Magnética Recíproca Salientando-se Porém Que a avó Amiga Esta velhinha Detém uma Ascendência Positiva Sobre A neta Esta neta Não vê o ambiente Com clareza Nem escuta As palavras Integralmente Não esqueçamos Que o desprendimento No sono físico Vulgar É fragmentário E que a visão E a audição Que são próprias Do encarnado Nele No espírito Em desdobramento Se encontram Também restritas No caso Do sono O fenômeno Portanto É mais De união Espiritual Do que De percepções Sensoriais Propriamente Dita É Ele está Explicando Como funciona A captação Da neta Em relação A que a avó Está falando É mais Da aproximação De espírito Com espírito Que faz Com que O espírito Da neta Possa sentir E possa Captar A ideia Do que a avó Está falando Porque durante O corpo físico Durante a vida física Os sentidos Orgânicos Eles são Bastante dominantes E a neta Nessas condições Ela não está Enxergando direito Ela está Confundida No ambiente A mesma capacidade De ouvir Pelos ouvidos Está fragmentada Está quebrada Mas A união Das duas É que vai Produzir A transferência Das informações A jovem Está recebendo Consolações Positivas De espírito A espírito Não se recordará Ao despertar No corpo físico Nos sentimentos Mais grosseiros De todas as minúcias Deste venturoso Encontro Que nós acabamos De presenciar Acordará Porém Encorajada Bem disposta Sem poder Identificar A causa Da restauração Do bom ânimo Ela vai dizer Por exemplo Que sonhou Com a avó No lugar Onde havia Muita gente Sem recordar Os detalhes Deste fato Acrescentando Que viu No sonho Uma cobra Ameaçadora Que logo Se transformou Em uma serpente De vidro Quebrando-se Em suas mãos Para transformar Sem uma perfumosa flor Da qual ainda Conserva A lembrança Do agradável aroma Vai afirmar Que este Conforto soberano Lhe invadiu A alma E no fundo Vai compreender A mensagem Consoladora Que lhe foi concedida É Você viu que interessante Você mesmo Já teve alguns sonhos Meio malucos Algumas coisas assim Meio estranhas Às vezes realmente Nós tivemos Esses sonhos confusos Porque lemos coisas Que não são agradáveis Que estamos preocupados Com problemas Vivemos situações Difíceis E vamos atormentados Para o repouso Mas outras vezes Estes sonhos complicados Misturando coisas Na verdade Foram produzidos Exatamente Pelo teor De conversas Que nos marcaram Com símbolos Com palavras Com imagens Daqueles com quem Nós conversamos Nos dando conselhos Nos ajudando a entender O motivo De estarmos passando Por desafios Por aflições É o que aconteceu Com a neta E o Aniceto Está explicando Ela provavelmente Vai acordar Não vai ter uma certeza Do que aconteceu Mas vai se lembrar Que sonhou com a avó Que esteve Num lugar cheio de gente Que viu uma cobra Uma cobra Que parecia ameaçadora E que de repente As suas mãos quebraram Como se ela fosse de vidro E destes cacos de vidro Nasceu uma flor Tudo aquilo que a avózinha Falou São imagens Que ela Plasmou para si Entendendo O que a avó quis dizer Então Você preste atenção Que no próximo bloco Nós vamos terminar Este capítulo 38 Com os ensinamentos De Aniceto Naquela oficina De trabalho Onde eles se encontram Na casa de uma pessoa Na casa humilde Na casa simples Na casa pobre Mas onde muitos espíritos Estão presentes Para estas trocas afetivas Para estes contatos De alma a alma Coração a coração Então Fique com a gente Daqui a pouquinho Nós voltamos Para o último bloco Do programa de hoje Até já Estamos voltando Com o último bloco Do programa de hoje O capítulo 38 Do livro Os Mensageiros No bloco passado Nós estávamos vendo A conversa Da avó Com a neta E a explicação De Aniceto A respeito De quanto Que a neta Que estava dormindo No corpo E acompanhava O diálogo Com a avózinha Estaria guardando Deste diálogo Desta conversa E agora Nós vamos dar sequência A leitura Porque Vicente Quer saber uma coisa Até então O instrutor Aniceto Disse Olha Ela vai ter Uma lembrança vaga Vai ter Aquelas imagens Daquilo que a avózinha Tentou passar para ela Mas Vicente Assim que o Aniceto Termina Pergunta para ele Ela não vai se lembrar Das palavras que ouviu Perguntou Vicente E o Aniceto Respondeu Olha Ela precisaria Ter adquirido Profunda lucidez No campo Da existência física E devo esclarecer Que recordará As imagens Simbólicas Da víbora E da flor Porque está Em relação Magnética Com a veneranda A avózinha Recebendo dela A emissão De pensamentos Positivos A benfeitora Não fala Apenas Está pensando Fortemente Também A neta Todavia Não está Ouvindo Ou vendo Pelo processo Comum Mas está Percebendo Claramente A criação Mental Da velhinha Amiga E dará notícia Exata Destes símbolos Que ela viu E que arquivou Na memória real E na memória profunda Desse modo Não terá dificuldade Para informar-se Quanto a essência Daquilo que a bondosa Avó Deseja transmitir-lhe Ao coração sofredor Compreendendo Que a calúnia Quando fere Uma consciência Tranquila Não passa De serpente Mentirosa A transformar-se Em flor De virtude Nova Quando enfrentada Com o valor De uma coragem Serena E cristã A lição Fora profundamente Significativa Para mim Começava A adquirir Amplas noções Do intercâmbio Entre as duas esferas Diz o André Pensei No longo esforço Daqueles Que perguntam Sobre o mundo Dos sonhos Quanta riqueza Psíquica Suscetível De conquistar Se os pesquisadores Conseguissem Deslocar o centro De estudo Das ocorrências Fisiológicas Das ocorrências Do organismo físico Para o campo Das verdades Do espírito Lembrei A psicanálise A tese Freudiana As manifestações Instintivas Inferiores E ao perceber Os meus pensamentos O devotado mentor Dirigiu-me A palavra De maneira especial E Aniceto Então falou Freud Foi um grande Missionário Da ciência No entanto Manteve-se Como qualquer Espírito encarnado Sob certas Limitações Fez muito Mas não fez tudo Na esfera Da indagação Psíquica Quando o nosso Instrutor Fez uma pausa Percebi Que ele não Desejava Entrar Em um minucioso Exame Da teoria Freudiana Lembrando Porém A extraordinária Importância Atribuída Pelo grande Cientista As tendências Inferiores Perguntei Um tanto Tímido Haverá Porém Centros De reunião Para os espíritos Desequilibrados No mal Como acontece Aqui aos amigos Interessados No bem Olha que pergunta Inteligente Não é? Interessante Os bons Se reúnem Para falar De coisas Boas Para aprender E os maus Se reúnem Também É O generoso Mentor Sorriu Benévolo E disse Não tenha dúvida Quanto a isso André Através Das correntes Magnéticas Suscetíveis De movimentação Quando Se efetua O sono Dos encarnados São mantidas Obsessões Inferiores Perseguições Permanentes Explorações Psíquicas De baixa Classe Vampirismo Destruidor Tentações Diversas Ainda são poucos Relativamente Os irmãos Encarnados Que sabem Dormir Para o bem E fazendo um gesto Muito expressivo Terminou Livre-nos O Senhor De cair Novamente Então Você observa Que o que nós Estamos estudando No capítulo 38 Sobre o sono Sobre os sonhos Está muito ligado Ao que nós somos Porque todos nós Dormimos E todos sonhamos E se nós Podemos ir Para uma reunião Positiva Podemos ir Para reuniões Onde a sintonia No mal Nos interesses Nas nossas Fragilidades Reúne Pessoas Com o mesmo Desejo Com as mesmas Inclinações Por isso é que é Importante vigiar Por isso que é Essencial que oremos Por isso que é bom Que nossas buscas Sejam elevadas No padrão Para que nós Não estejamos Durante o repouso Do corpo Procurando As mesmas Loucuras As mesmas Insânias Que Por não podermos Fazer isso À luz do dia Pela pressão Da sociedade E pelas Vigilâncias De outras pessoas Nós não nos permitamos Fazer isso Durante a madrugada Quando o corpo dorme Mas o espírito Está livre Daí ser tão importante Entendermos Que do mesmo modo Que podemos ter A sintonia com bons amigos Como é o caso Da casa da Isabel Nós podemos ir Para as furnas Para as baladas Do mundo espiritual As coisas feias Os ambientes Perversos Podemos estar Em sintonia Com aqueles espíritos Que nos exploram Que nos vampirizam Que nos querem Envolver Nas suas seduções Se nós somos assim Estaremos em disputas Em guerras Em conflitos Se somos violentos Então Já pensou Como você pode ser Seu amigo Ou ser seu inimigo E se você quer dormir melhor Seja melhor Se você quer ter bons sonhos Procure boas coisas Procure bons pensamentos Procure bons amigos Que a sua língua Seja uma força Que cria Que o seu pensamento Seja uma luz Que irradia Porque isto vai voltar Para você Seja na forma de sono Seja na forma de sonho Seja na forma de doença Na forma de paz Ou na forma de Conflito interior Nós somos aqueles Que produzimos este clima E nos deparamos com ele Quando saímos do corpo Daí ser tão importante Esta lição Do capítulo 38 Do livro Os Mensageiros Medite sobre ela Nós temos Muitos programas Que já fizemos Falando sobre o sono E os sonhos No site que você está vendo aí Você vai ver Programas sobre este tema Obrigado por você Estar nos acompanhando Estar interessado Em aprender E nós esperamos Que isso continue No próximo programa O capítulo 39 Está chegando Para que Nós nos encontremos Com André Luiz E seus ensinamentos Muito obrigado Pelo seu carinho E até o próximo O Espírito da Letra Esperando você Com a obra Os Mensageiros Muita paz O Espírito da Letra